Olá, que alegria receber você aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e a minha oração é que essa palavra que você vai assistir agora seja transformadora na sua vida, que você possa viver o novo de Deus pra você e eu te convido também a você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, porque a palavra de Deus não pode parar em você, Deus te chamou pra ser alguém que compartilha da palavra dele, então faça isso, compartilhe com mais pessoas e seja um canal de Deus na vida de alguém, Deus abençoe você. Ele está dizendo eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, mulheres curadas, plenas das suas emoções, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de Ruth, capítulo 3, versículo 11, Apenas um versículo, pra que eu possa me entregar aqui aquilo que o Senhor tem nos dado Nós temos um ministério como a pastora Thais falou e eu quero agradecer pelo convite que me foi dado através dela Seu ministério também é lindo, ela tem fluido, faz parte desse exército que o Senhor está habilitando, capacitando E eu creio que Deus vai levantar muitos ministérios aqui nessa tarde Muitas mulheres que são chamadas e estão fugindo do chamado, Deus está dizendo, chegou a tua hora É hora de posicionamento E vou te dizer, o Geração Reborn, alguém conhece o Geração Reborn? Levanta a mão Ai que linda, tem uma aqui, tem duas ali atrás, três ali atrás, olha que lindo Tem uma irmã aqui, o Geração Reborn nasceu das minhas dores, das minhas cicatrizes Do lugar mais improvável, inclusive a pastora Thais pediu pra eu contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho Eu vou tentar compartilhar, mas quando eu pensei que a minha história acabou O meu chamado acabou Eu passei por uma dor na minha vida sentimental, quem conhece a minha história sabe Que o inimigo disse, você não canta mais, você não prega mais O seu ministério acabou E Deus olhou assim pra mim e disse, ah é diabo É agora que eu levanto, é agora que eu uso É agora que prega, é agora que canta É agora que eu vou levantar E Deus está dizendo pra mulheres aqui, esse cenário não vai definir o fim da tua história Deus está dizendo, é desse lugar que eu vou fazer tudo novo Tudo novo, mulheres Sendo que é muito difícil a gente se entregar quando a gente está carregando rótulos que as pessoas nos dão Rótulos que a vida nos entrega, que a gente nunca buscou, a gente nunca pediu E por muito tempo carreguei rótulos de pessoas E de situações Mas Deus disse assim, só se posiciona que eu sou o teu advogado Disseram assim, não conta a tua história porque isso vai fechar a porta Eu decidi obedecer Porque Ele disse, conta a tua dor E quando eu contei a minha dor, Ele disse, não se preocupa não Porque eu mesmo vou abrir as portas que você vai passar Eu mesmo vou me responsabilizar dos lugares que eu vou te levar Quem está entendendo o que Deus está falando? E aí eu disse, amém Senhor E assim começou a geração reborn Reborn significa renascer Sabe o que significa? Recomeçar Se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer Recomeço na nossa história Deus começou no Éden Mas na cruz do Calvário Ele recomeçou um novo tempo Uma nova aliança Uma nova estação Por que Ele não fará na tua vida também? Por que Ele não fará na tua história também? E eu disse, eis-me aqui Nós temos um movimento que é um grupo devocional no WhatsApp Telegram, gratuito Se você quiser entrar, vai nas minhas redes sociais E lá de segunda a sexta Inclusive vou chamar a pastora Thaís pra estar com a gente Quem quer, gente? Ô Glória, trazer uma palavra pra nos abençoar Nós enviamos um áudio pra abençoar mulheres de segunda a sexta Porque se tem algo que me reconstruiu Foi o meu devocional Foi o meu lugar secreto Quando eu não tinha apoio de pessoas Não tinha o apoio que eu gostaria Eu recebi o apoio do céu Eu aprendi a orar nas madrugadas Aprendi a jejuar Aprendi a aclamar Aprendi a dobrar meu joelho Aprendi a depender da palavra que eu carregava Sabe por que as pessoas que estão do teu lado não estavam lá Quando Deus liberou uma promessa pra você Mas você sabe a promessa que Ele te deu Você sabe a palavra que você carrega E foi debaixo dessa palavra que eu me posicionei E eu comecei a orar E Deus reconstruiu a minha história Deus mandou o meu boás O meu remidor Deus fez tudo novo Porque Deus é especialista E o Geração Reborn nasceu também nosso devocional quarto de guerra É pra mulher que guerreia É pra mulher que ora É pra mulher que tem revelação da palavra Um é mulher que fica ouvindo palavra pronta de YouTube Mas ouve do céu Escreve aqui aquilo que Deus vai te ministrar Esse material vai estar disposto pra você no final É o pleno e devocional de seis meses E nós temos também o nosso pão diário Pra abençoar a sua vida Tudo pra te abençoar Amém? Vamos pra palavra Quem tá com sede aí Ruti capítulo 3 Meu Deus Eu amo Quem conhece a história de Ruti? Uma mulher que foi reconstruída nas suas emoções Assim como eu e você Estamos sendo dia após dia Ruti capítulo 3 Versículo 11 diz Agora pois minha filha não temas Tudo quanto disseste Te farei Pois toda a cidade Do meu povo sabe Que és mulher virtuosa Sacode essa mulher que tá do teu lado e diz Tu és mulher virtuosa Tu és mulher virtuosa E todos vão saber O Deus que você carrega E todos vão saber Da promessa que está sobre você E Boaz te diz hoje Tudo que eu falei Eu vou cumprir Tudo que eu falei Eu vou cumprir Fecha seus olhos comigo E ore ao Senhor Amado Deus Nós estamos diante da tua palavra Que é poderosa Que é eficaz Que vai lá nas juntas e medulas Na divisão da alma e do espírito E cumprir o que lhe apraz Deus quebra o jugo nessa tarde Quebra toda a maldição nessa tarde Quebra toda a legalidade do inferno nessa tarde Mulheres estão renascendo hoje Mulheres estão se levantando hoje Mulheres estão sendo curadas hoje Mulheres estão sendo livres da amargura Da tristeza Elas vão perdoar Oh Deus Que nessa noite Que nessa tarde Haja cura do céu E que o Senhor fale e ministre ao nosso coração Em nome de Jesus Amém Eu amo a história de Ruth Mas ela não começa com Ruth Ela começa com Noemi Porque atrás de uma mulher Sempre vai ter outra te ajudando Não é verdade? Sempre tem uma ali Que está segurando o teu braço Para ser um desistido É ou não é? Tua mãe Uma intercessora Sua pastora Sua amiga Você pode agradecer a Deus Pela vida da pessoa Que Deus colocou Para te sustentar Abraça Talvez ela está aí do teu lado Fala assim Obrigada pela sua vida Eu honro por você Ter me ajudado Nos meus piores dias Ah Jesus Me ajuda a pregar Que a presença de Deus Está grande nesse lugar A história de Ruth Não começa com Ruth Começa com Noemi Uma mulher Que tinha história com Deus Uma mulher Que era de Belém Uma mulher Que tinha experiência Mas a Bíblia conta Que eles viviam Um período de juízes Que era o período Onde foi instaurada A primeira guerra civil De Israel Era um período De extrema inconstância Do povo Porque o grande problema Não é o deserto É quando a gente Chega na terra de Canaã A gente é seduzido Pelos ídolos cananeus A gente é seduzido Pela cultura E Deus está dizendo Para mim E para você Deus te deu promessa Mas que quando a promessa Chegar Você permaneça posicionada Você não seja Como o povo de Israel Que voltava E voltava Ah não Porque agora Eu tenho casa de praia Ah porque agora Deus me abençoou Eu vou para o culto Quando dá Não Você vai permanecer Na posição Quando Deus te der Casa de praia Quando Deus te abre porta Quando Deus te prosperar Quando você chegar Na terra prometida Você não vai oscilar Porque você sabe Da onde Ele te tirou E o que Ele fez Na sua história E chegou um período De muita escassez Em Belém Porque era uma maneira De Deus tratar o povo Deixa eu te dizer Deus sempre sabe Como tratar Eu e você Alguns Deus vai tratar Vai fechar a torneira Da vida Alguns Para tratar Deus vai fechar a torneira Na vida emocional Vai ter luta Dentro de casa Mas Deus sabe Como tratar o vaso E um período De escassez Fala de um período De insatisfação Fala um período De fome Fala um período De necessidade E quando eles Se encontram Nesse período Eles são movidos A ir para Moab E eu quero te dizer Uma coisa Cuidado com os períodos De insatisfação Na sua vida Quando você olha Para o teu casamento E não está do jeito Que você quer Quando você olha Para a circunstância Para a sua vida E as coisas Não estão do jeito Que você queria Porque no período De insatisfação Você vai ser levado A mover Por necessidade Mas deixa eu te dizer Mulher de Deus Tem mulher de Deus Nessa casa? Ah, deixa eu te dizer Mulher de Deus Não se move Por necessidade Mulher de Deus Se move Por propósito Mulher de Deus Não se move Por vontade Mulher de Deus Se move Na direção Porque toda vez Que você For levado A fazer o que eu quero E não o que você deve Porque certamente Esse livro fala De responsabilidade emocional A gente é especialista Em colocar na conta Dos outros Aquilo que é Nossa responsabilidade A gente é especialista Em dizer Foi meu pai Foi minha mãe Você também Como mãe vai errar Você também Como pai vai errar Mas Deus nos deu Responsabilidade Sabe qual é o problema Dessa geração Tem pessoas Que vivem Em torno Da doença Da sua alma Que fazem Um devocional A dor Eu vou repetir Que fazem Uma devocional A sua dor Se elas forem curadas Elas morrem Tem gente Que se for curada Morre Sabe por que Ficar no lugar De vítima É confortável As pessoas ficam assim Ai coitadinha Ai minha irmãzinha Você acha que essa pessoa Quer ser curada Ai vamos levar Aguinha aqui Coitada Perdeu o marido Tá passando pela dor Mas Deus está dizendo Sai do lugar da dor Decida ser curada hoje E não faça Da dor O teu devocional E aí a gente faz O que quer E vem o preço Eles se moveram Pra Moab Quando chegaram lá Ela, o seu marido Os seus filhos Malon, Quilion Se casaram Se deram em casamento Cada um com mulheres Moabitas Negligenciaram a lei Do Senhor E casaram com duas mulheres Orfã E Ruth E a Bíblia conta Que Elimeleque morreu Elimeleque O significado Do nome dele Significa Deus é meu rei E sabe que Deus Está falando pra mim Pra você É que o governo Daquela casa Tinha morrido O líder Daquela casa Tinha morrido O sacerdote Da tua casa Talvez não está Posicionado Quem está pegando O Elimeleque Tinha morrido Tinha morrer Porque as vezes Que Leão E isso fala de dores repetidas Diga comigo Dores repetidas Só acontece na história De Noemi Ou acontece na sua história Também Há poucos dias Eu passei Estou passando No processo Eu falei Deus Deus Não dá nem tempo De eu chorar Sai de uma luta Já entra em outra Mas eu quero te dizer Algo que Deus Liberou O meu coração Quando dores Se repetem Deus está colocando Luz Em algo Que precisa ser Quebrado Quem está entendendo Quando dores Se repetem Veja Ela perdeu Seu marido Logo depois Ela perdeu Seus filhos São dores Repetidas Deus está Sinalizando Pastora Thais Lugares que precisam Ser quebrados Na nossa história E isso me faz Lembrar de Davi Quando ele Assumiu o trono Ele lutou Para chegar No lugar da promessa E agora que chegou A Bíblia diz Que no primeiro ano Do seu reinado A terra não produziu O segundo ano Do reinado A terra Escaça Terceiro ano Do seu reinado A terra não produziu As dores se repetiram Ou não? Alguém está comigo? E ele foi orar Porque quando dores Se repetem Dobra o teu joelho Que Deus vai te mostrar O lugar Dobra o seu joelho Que Deus vai te mostrar O oculto E o escondido Porque o Deus Que eu sirvo Diz Que você vai discernir Tudo E você não será discernido Por ninguém E a palavra Diz que ele orou E Deus disse assim O sangue dos Gibeonitas Chega até mim Quem era o Gibeonitas? Foi a aliança Que Josué Fez Quando o povo Se vestiu de trapo Dizia que vinha De uma terra distante E era tudo mentira E eles fizeram Uma aliança Sem consultar o Senhor Deus está dizendo Para mim Para você Não entre em aliança Sem antes Falar com Deus Não entre em aliança Sem antes Perguntar a Deus E a palavra Diz que O sangue Dos Gibeonitas Subia até ele Porque o rei Saúl Não cumpriu Com a sua aliança Matou os Gibeonitas E a Bíblia Registra que Ele vai Até os Gibeonitas E diz O que eu posso fazer Para apaziguar A ira de Deus E a terra Produzir E os Gibeonitas Dizem Eles poderiam pedir reino Eles poderiam pedir festa Eles poderiam pedir riqueza E eles disseram Porque aquela lei da época Era olho por olho Dente por dente Matou Tem que morrer Entendeu? E eles disseram assim Me dê sete filhos de Saúl Que nós vamos enforcar E eles vão morrer E nós vamos matar E assim ele fez Ele poupou Mephibosete E deu sete filhos de Saúl E a Bíblia diz Que no mesmo tempo Que eles foram enforcados A terra Voltou A produzir Jennifer O que que tem a ver Com essa história O que que tem a ver Com dores que se repetem Deus está dizendo Para mulheres Que estão aqui na casa Que tem orado Que tem jejuado Que tem se posicionado Que tem obedecido A voz de Deus Mas você está dizendo assim Deus o que que é isso Que nada acontece Deus está dizendo É através de você Que eu vou quebrar Legalidades Que foram dadas Dentro da tua casa É através de você Que eu vou quebrar Maldições Dentro da sua família Algo precisa ser quebrado E eu vou fazer Através de você Você entende Que Deus levantou Davi Para sanar O erro de Saúl Talvez você não é culpada Mas é você Que vai se levantar Para reconstruir Teu casamento É você Que vai se levantar Para mudar A vida financeira Da sua casa Quem está entendendo Algo precisa ser quebrado E não só isso Deus também vai multiplicar A graça A Bíblia diz Que falou Outras vezes Para que Deus Tirasse dele O espinho na carne E nada Mas o Senhor disse A minha graça Te basta Porque aquilo que eu não resolvo Do jeito que você quer Eu vou te dar graça Para atravessar Eu vou te dar graça Para você passar Eu vou te dar sabedoria Para administrar Deus eu estou pedindo Que o Senhor abençoe a minha vida Abençoe a minha casa E está difícil Está uma escassez Mal tenho dinheiro Para pagar as contas E Deus está dizendo Eu vou te dar graça Para administrar Você vai administrar O detergente Você vai administrar O sabão Você vai administrar Mas você não vai morrer No deserto não Porque a graça Vai ser multiplicada A graça Vai te sustentar E só quem um dia Precisou administrar Vai ter o valor Quando Deus te der Meu Deus Eu sinto a presença De Deus aqui Já até Já até foi embora O esboço E a Bíblia fala Que ela decidiu Noemi Voltar para Belém Belém Casa de Pão Nós sabemos disso Por que ela decidiu? Porque ela ouviu Que Belém Tinha voltado A florescer A colheita Deixa eu te dizer Tem muita gente Que entra no culto Sai do culto Ouve pregação Deixa de ouvir pregação Ouve de novo pregação E não muda de vida Porque a questão Não é o que você ouve É o que você faz Com aquilo Que você está ouvindo A questão Não é o que você ouve É como você vai reagir Aquilo que Deus está falando Deus está falando Nessa tarde E se você tomar posse Dessa palavra Você vai viver Virada de chave Na tua vida Ela ouviu E reagiu Sabe por que A mulher do fluxo de sangue Foi curada? Porque ela ouviu Que Jesus passava E ela estabeleceu Um plano Para chegar E tocar nas suas vestes Hoje você vai reagir Hoje você vai se levantar Hoje você vai mudar O nível da oração O nível da palavra O nível da busca E ela decidiu ir E ficou um momento Que as duas noras disseram Nós vamos com você Choraram Falaram Nós não vamos abrir mão de você As duas falaram a mesma coisa Choraram as mesmas lágrimas Mas a Bíblia conta Que Orpha chorou E foi embora E eu vou te dizer O discurso de Noemi Não foi fácil não O discurso de Noemi Qualquer uma desistiria Ela disse Mesmo que se eu tiver Voltar a ter filho Eu não posso te dar Um filho de novo Desista Eu não tenho nada De bom Para oferecer a vocês Orpha Chora Chora E não se apega Agora Ruth Chora E se apega Sabe por que Nem todo mundo Que chora com você Vai com você Até o final Nem todo mundo Que passa o processo Com você Vai participar do propósito Nem todo mundo Que passa pelo deserto Com você Vai estar do teu lado No dia da terra prometida Porque tem gente Que está com a gente Enquanto a gente está na dor Mas no dia que Deus Começa a abençoar Não consegue E a Ruth virou para ela E falou assim Onde quer que fores Irei eu Onde quer que pousares Ali pousarei eu O teu Deus É o meu Deus E o teu povo É o meu povo Sabe o que ela está dizendo Onde você pousar Os lugares que Deus Que Deus te levou Por causa da casa Que você tem Por causa do carro Que você anda Ah Mas existe gente Que ama você Pelo que você é Que ama você No seu pior dia Que não abre mão De você Porque é muito fácil Acreditar em você Quando Deus está te abençoando Mas quantas vezes Eu não acreditei nem em mim E Deus levantou pessoas Para dizer Você tem uma promessa Você tem um chamado Gente que acredita em você Quando você nem mesmo acredita E a palavra diz Que ela falou Onde quer que pousares Porque noite fala de algo Noite fala O choro pode durar uma noite Mas alegria vem Alegria vem Ela está dizendo Eu sou uma mulher Que vai passar do teu lado A noite Eu sou uma mulher Para madrugada de oração Eu sou uma mulher Que vai entrar na brecha Por você Eu sou uma mulher Que vai passar as noites Com você E ela diz O teu Deus É o meu Deus E o teu povo É o meu povo Sabe o que ela está falando Não adianta querer O Deus do povo E não querer O povo de Deus Tem gente que só quer O Deus do povo Mas não quer se relacionar Com gente Não quer andar com gente Não quer o povo de Deus Diz que igreja é chata Desnecessária Mas hoje Se tem alguém aqui Que está nesse lugar De Cristo em casa Chegou a hora De congregar Chegou a hora De andar junto Chegou a hora De conviver Com o povo de Deus Porque é nesse lugar Que vem cura E a palavra E a palavra diz Que os historiadores Vão dizer Que nesse momento Elas estavam na fronteira Vai ou não vai E a Bíblia diz Que Ruth decidiu Diga comigo Ruth decidiu Você tem que estar Tão decidida Tão resolvida Que Noemi Não falou mais nada Você precisa Estar decidida Para áreas Que você disse Eu não choro mais Eu fui curada Das minhas emoções Esse lugar Não vai mais me paralisar Essa mágoa Não vai mais me paralisar Essa ferida Que eu vivi Nos meus relacionamentos Não vai roubar O potencial Que Deus tem Para o meu futuro Você tem que decidir Para que o passado Não bata a porta De novo E conversas Se encerrem Ciclos Se encerrem Ela decidiu Mas algo Que me chama Atenção Nessa história É que o propósito De Deus Para Ruth Era que ela fosse Para Belém Mas Noemi Disse para ela Volta E sabe o que Eu aprendo aqui Cuidado Quando gente Que você admira Gente que tem Carteirinha de igreja Gente que tem Cargo Liderança Manda você fazer O que Deus Não mandou você fazer Talvez você diga assim Ah mas essa pessoa Tem relevância Essa pessoa Tem um lugar Essa pessoa É famosa Essa pessoa É isso Meus irmãos Eu já ouvi História De gente Que hoje Todo mundo é mentor Todo mundo é tudo E é muito cuidado E é muito cuidado isso Porque as vezes Você despreza A liderança Da tua igreja Para buscar Ser mentoreada Lá fora Com gente Que não tem princípio Com gente Que aconselha Qualquer coisa E eu já fui pregar Lá numa cidade Bem longe Lá no sertão E uma mulher Disse Uma famosa Me pastoreou Me mentoreou E ela disse Para eu largar O meu marido Ela falou assim Eu vi que aquilo Não estava coerente Com o que Deus Tinha me falado Talvez você diga assim O que eu estou fazendo O que Deus está falando Para mim Não está coerente Com o que estão dizendo Mas Deus está falando Para mim Quem está entendendo Então cuidado Quando gente Que você admira Gente que é admirável Manda você fazer Algo que Deus Não mandou você fazer Isso me faz lembrar De 1ª reis Capítulo 13 Quando o profeta novo Recebe uma palavra De Deus E Deus fala para ele Vai Entrega a mensagem Entregou a mensagem Em volta para a tua casa Sendo que no meio Do trajeto Vem o profeta velho Cuidado com os profetas velhos Cuidado com gente ferida Que aparece na história Dizendo Eis que te digo E Deus não disse nada Alguém está comigo E a Bíblia diz que o profeta velho Apareceu no caminho Desse profeta novo Imagina ele estava lá Pregando Fazendo a obra Fazendo o que Deus mandou Ele ia voltar para casa No meio do caminho O profeta velho aparece E diz assim Deus mandou Você dormir na minha casa Qual era a direção de Deus Vai para a tua casa O que ele fez O profeta novo Por causa da carteirinha Por causa do tempo Por causa do cabelo branco Ele fez o que o profeta velho Mandou Nada aconteceu Porque aparece Que nada vai acontecer E a Bíblia diz Que quando ele estava saindo Indo embora para casa No dia seguinte Vem um leão E matou O profeta novo Deus está dizendo Para mim Para você Eu te dei uma palavra Eu te dei uma promessa Fica com a palavra Que eu te dei Eu vou repetir mais uma vez E você levanta a mão Para receber Fica com a palavra Que eu te dei Eu vou dizer mais uma vez Fica com a palavra Que eu te dei Fica com aquilo Que Deus falou No seu coração Você está entendendo? E a Bíblia diz Que assim elas seguiram E quando elas pisaram Porque Ruth não se moveu Pelo discurso de Noemi Deus está levantando Mulheres aqui Que está tão resolvida Naquilo que Deus Liberou para a tua vida Que você não vai se mover Por discurso de coach De gente famosa Você vai ficar Com a palavra Que Deus te deu Com a direção Que Ele te deu Porque você sabe O que Ele falou Para você Noemi está dizendo Volta Mas a direção De Deus é vai Os historiadores Dizem que Quando elas entram Um passo a mais Elas estão em Belém Sabe que Deus está falando Sabe por que A proposta do inferno Tem sido tão grande Para você parar Sabe por que As lutas Têm sido tão grandes Para você parar Sabe por que Tem sido tão difícil A caminhada Porque o diabo Sabe a grandeza Do que Deus Vai fazer na tua vida O diabo Sabe que está muito perto Vira para essa mulher E diz assim Está muito perto A Bíblia diz Que elas estavam Na fronteira Os historiadores Vão falar Que elas estavam Na fronteira Um passo a mais Elas estavam em Belém E quando chega em Belém A Bíblia vai dizer Que era o início Da colheita Ei Início de colheita Não era metade Da colheita Não era o final Da colheita Não era o resto Da colheita Deus não tem resto Para te dar Deus está dizendo Eu vou te dar Uma colheita Completa Eu vou te dar Uma colheita Completa Eu não tenho Improviso Para te dar Eu não vou fazer Um jeitinho O que eu tenho É completo Para de ficar Mendigando Para de querer resto Deus tem o início De uma colheita Para entregar Para mulheres Aqui Quem está na frequência Do céu Já pegou O que o banquete Do céu Está derramando Sobre nós Oh meu Deus Eu sinto a glória De Deus aqui Pode adorar Igreja Eu deixo você adorar Eu deixo você Da glória Eu deixo você exaltar Porque Ele está aqui Quando chega Ruth Deixa Noemi Em casa E ela Poderia Ficar em casa Possivelmente O luto De Ruth Era muito mais Recente Do que o luto De Noemi Mas tem pessoas Que Deus Deixa chorar Muito Mas tem pessoas Que Deus está dizendo Chora logo Porque eu tenho uma mudança De página Para a tua vida Deus está dizendo Chora logo Chora rápido Porque o tempo Da sua recuperação Não pode superar O tempo Da oportunidade O céu Está sinalizando A estação mudou Pode sentir O cheiro Dos frutos Pode sentir O cheiro Da colheita A estação Mudou Ruth Poderia ter chegado Em Belém Diz Eu vou ficar Aqui na cama Chorando Só saio daqui Quando a pastora Está aí E orar por mim Só saio daqui Quando a mulher Do ciclo de oração Viu orar por mim Ou Trazendo para os tempos Atuais Ela poderia dizer Vou ficar em casa Chorando Vou pegar o telefone Vou ligar para a farmácia E pedir o que? Um rivotril Ruth tinha todos os motivos Para ficar chorando Ruth tinha todos os motivos Para parar É por isso que eu falei Você não vai fazer Da sua dor Um devocional Você vai se posicionar Para a tua cura hoje Você vai se levantar Para a tua cura hoje É plena Nas emoções Não é metade Não é mais ou menos Não é É plena É completo Inteiro Interessa É isso que Deus tem Sabe o que ela faz? Apesar da dor Deixa Noemi em casa E diz Eu vou para o campo Está doendo Está doendo Eu estou aqui O meu sogro está no hospital Está doendo Está doendo Talvez você perdeu Talvez você perdeu um filho Há pouco tempo Uma gestação Que não deu certo Talvez você está Num período de espera Que você não vê nada Mas Deus está dizendo Vai para o campo Que no campo Eu vou curar você Vai para o campo chorando Vai para o campo adorando Vai para o campo na dor Mas vai para o campo Não desista da caminhada Não para na jornada Porque você está Um passo da grande virada Gente inteligente sabe Que não é curado em casa É curado na obra Se tem uma coisa que eu amo É aquele louvor Deixa eu te usar Porque enquanto eu te uso Eu vou curar Cuidar daquilo que está te fazendo chorar Ah minha filha Você acha que ele não sabe Que você está aqui Como você deixou sua casa Você acha que ele não sabe Como está a situação Como o teu casamento Está à beira do divórcio Mas deixa eu te dizer Você está no campo E no campo Boaz te vê Ela estava no campo E a Bíblia diz que ela chegou E ficou até tarde Boaz chegou Diga comigo Boaz Vai chegar na minha história Ele vai chegar Meu irmão Ele chegou na minha Ele chegou na minha Ele vai chegar E quando ele vê aquela mulher No campo Ele diz assim Quem é essa mulher? No capítulo 2 Eu amo essa história Ele diz Quem é essa mulher? É como que ele diz assim Quem é aquela que está lá Lá fora Recepcionando Abraçando Mas está cheio de dor Passou por humilhação Passou por vergonha Quem é aquela que está No sábado à tarde Na igreja Quando está passando Por um período de humilhação Quem é aquela Que está ali No sol quente Adorando Perseverando Quem é? Deixa eu te dizer Boaz te vê E às vezes a maior Consolação que a gente Pode ter na jornada É saber que ele vê O que o homem não vê Ele sabe O que o homem não sabe Ele sabe Qual é a tua essência Ele sabe Qual é o teu coração Nós vivemos numa geração Que tudo é validado Por aquilo que os outros veem Eu tenho que fazer Para me mostrar Eu tenho que fazer Para todos verem Sendo que Deus está dizendo A matemática do céu É diferente da terra Lá no céu Muitos vão dizer Eu preguei Eu tive nome famoso Eu tive seguidor E o Senhor vai dizer Eu não te conheço Mas quando você chegar no céu Você vai dizer Deus eu perseverei na dor Eu adorei na dificuldade Eu jejuei Eu orei nas madrugadas E o Senhor vai dizer Eu lembro de você Eu lembro da tua perseverança Eu lembro da tua essência Eu lembro do teu coração Você não precisa que homens vejam Para ser validado Deixa que Boaz vê E você talvez está dizendo Mas eu estou aqui escondida Ninguém me vê Ninguém me valida Eu já fui pregar em muitos lugares Que disseram assim Você é o que? Pastora? Eu não Porque eu não vou dizer Que eu sou pastora Se eu nunca fui consagrada Não vou fazer como muita gente Faz na rede social Se auto-intitula Sem ser Você é evangelista? Não Eu não sou evangelista Você é missionária A gente tem uma necessidade De títulos A gente tem uma necessidade Disso E eu falei assim Eu só sou serva Pode ser? Porque Deus está dizendo Eu quero serva Eu quero gente que serve Eu quero gente que pega toalha E pega bacia E lava o pé Uma das outras Que ajuda a outra Na jornada Ei, seja cheia 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 Ou pode te ver Pode te ver Pode te ver Você diz assim Eu estou escondida E estar escondido Dói Às vezes a gente precisa De um apoio Mas Deus está dizendo assim Eu prefiro você escondida Viva Do que aparecendo Morta Tem gente que está aparecendo Tem gente que está cantando Tem gente que está pregando Mas está morto Eu prefiro você escondida Com a minha presença Com a minha essência Com o meu espírito Meu Deus Meu Deus E quando você pensa Que está entrando em mais um culto Quando você pensa Que está indo Para mais um ensaio Quando você pensa Que nada está acontecendo Boaz Está falando O teu nome No céu E ele perguntou Como que ela está Ela está aqui E está trabalhando Até tarde Porque grandes vitórias Não é para quem começa Grandes vitórias Só são acessadas Para quem começa E vai até o final Para quem começa E continua Vira para essa mulher E diz assim Você não pode parar Começou Colocou a mão no arado Vai até o fim Começou Se comprometeu Vai até o fim Diz que vai fazer Vai fazer Ei Não é mulher Que para no meio da jornada Não é mulher Que desiste Começou Vai até o fim Começou Vai até o fim E a Bíblia vai dizer Que ele não só pergunta Quem é essa moça Ele pergunta De quem é Sabe por quê? Você só sabe Quem você é Quando você sabe De quem De quem Você é Nunca vimos Uma geração Que se fala Tanto de identidade Mas a gente vê Gente querendo ser cachorro A gente vê Não pode nem falar muito Vocês entenderam Quem entendeu? É gente velha Querendo ser criança É gente isso Querendo ser aquilo Uma crise de identidade Nessa geração Sabe por quê? Porque não adianta Falar de identidade Não adianta ter coach Não adianta ter palestra E não ter paternidade Se você acha Que identidade Vai ser resolvida Olhando no espelho E dizendo Eu sou linda Eu sou amada Me desculpe Vai pra palavra Porque identidade curada É paternidade curada A minha identidade Não é sobre quem eu sou Mas sobre De quem eu sou Eu tenho um dono Eu tenho um Deus Que ele entrou Como selo No meu coração Eu tenho um espírito Que é o penhor Da minha herança Ah, eu tenho promessa Quando eu me movo Em autoridade Não é porque eu sou boa Porque Deus está dizendo Não é tua competência Não é tua habilidade Antes de você pisar Eu piso Antes de você chegar Eu chego Antes de você se apresentar Eu te apresento Deixa eu ser o teu pai Deixa eu ser o teu pai Deixa eu ser o teu pai E ele diz assim No versículo 8 Ele chega pra perto de Ruth Boaz Chega e diz assim Não ouves filha minha Boaz Está chegando pra mulheres Aqui Está dizendo Minha filha Fecha os teus olhos Pro cenário Fecha os teus olhos Pro que o teu marido Diz Ele não vai sair De casa não Fecha os teus olhos Porque disseram Que a tua empresa Vai a falência Não vai não Tira os teus olhos Pra circunstância Desorganizada Desajustada Da tua casa Tira os teus olhos E ouve O que o céu Está falando A teu respeito Eu vou mudar a história Eu vou entrar em cena Você pode ouvir Filha minha Que a tua dor Não vai parar A obra que eu tenho Pra fazer Na tua história Ah O teu luto O que você deixou Em Moab Ah Deus está dizendo Pode ouvir agora Sabe por que Às vezes A gente está tão Ocupado com o cenário O cenário é tão caótico Que rouba A nossa capacidade De ouvir o que Deus diz E o que Deus tem a dizer Mas hoje Você vai se desligar Da frequência da terra E você vai se ligar Com a frequência do céu E você vai dizer Eu tenho palavra de vida Pra minha vida Ele tem promessa Pra minha casa Ele tem promessa Pra minha história A Bíblia diz Que os pensamentos Dele são maiores Do que os teus Os caminhos Dele são mais elevados Do que os teus E a Bíblia está dizendo Ali ó Deus fará Do teu deserto Um jardim Deus fará Da terra seca Um manancial De águas Deus está falando Com você E ele diz Não ouves Filha minha E Boaz Chega pra Ruth E dá a primeira Orientação a ela Ele diz Olha para os cegadores Olha para os cegadores Os teus olhos Estarão atentos No campo Aos que cegarem Sabe que o Senhor Está falando pra mulheres Aqui Tu quer ser curada Tu quer ser restaurada Escolha bem Suas referências Presta atenção Pra onde você está olhando Presta atenção O que você está ouvindo Escolha bem A sua referência Porque se você Olhar para pessoas Que criticam Pessoas que falam mal Pessoas que nunca Nada está bom Você paralisa No meio do caminho E sabe o que eu amo Na palavra Mateus capítulo 10 Versículo 14 Jesus envia Os discípulos Mas ele diz Sacuda a poeira Do teu pé Quando você chegar Em um lugar E não for resolvido E não for recebido Deus está dizendo Jogue fora a ofensa Ah Um falou comigo Eu estou ofendido Ah Não me tratou bem Eu estou ofendido Ah A pastora Nem me recebeu Eu estou ofendido Ei Sai desse lugar Porque a ofensa Não pode roubar O teu destino E se você não quer Ser ofendido Não faça nada Se você não quer Ser criticado Não faça nada Agora se você Quer ir para o teu propósito Se você quer ir Para a tua promessa Se prepara Para a ofensa Se prepara Para a ofensa Se prepara Para a rejeição Se prepara Que não vou gostar De você Não vou com a tua cara Você sabe Por que eu estou Aqui nesse altar Porque eu decidi Não me ofender Eu decidi Não me ofender Que disseram aqui Porque as pessoas julgam Por isso aqui Eu sei que muita gente Me olha Ai uma menininha Uma menininha Quer sentar Para ouvir a história Que eu já passei Tem gente que julga E diz Quer aparecer Chegou Já quer sentar Na janela Mas Deus sabe Por que você está De pé Deus sabe Por que você Perseverou Deus sabe Por que você Não para Disseram assim É fogo de palha É fogo de palha Não Eu sei Quem me chamou Eu sei Quem me salvou Eu sei Da onde Ele me tirou Eu sei Eu sei Se você Se você Chegar perto Da pastora Quem não é Estranho Quando a gente Chega muito Perto Ainda bem Que vocês riram Tem um monte Estranho aqui Mas que ama Jesus E que está Indo para o céu Ninguém aqui E quando eu falo Sobre escolher referência Eu quero te chamar Para algo aqui Cuidado Que na geração De Youtube De Instagram É muito bom Eu tenho Mas a gente É muito bom Escolher referência De fora Eita A gente é assim Né Ai A fulaninha Lá do sul Lá do norte Lá do leste É minha mentora É minha referência Sendo que Gente Cuidado Com o princípio Da honra Porque quando Jesus disse Que o profeta Não tinha honra Na sua própria casa Sabe que Deus Está dizendo Que isso não deve Ser um padrão Que isso tem Que ser quebrado Porque a gente É muito bom A honrar Quem não sabe Nem teu nome Não sabe Nem teu número Nem te liga No dia da dificuldade Mas gente Que caminhou Com você No deserto Que ligou Para você Nas madrugadas Você não valoriza E a gente É ótimo Para aplaudir E honrar Colocar tapete vermelho Curtir Comentar Mas você não Comenta nada Da tua pastora Da tua liderança Você não honra Quem caminhou Com você Sendo que Na hora da dor Um é a famosa Que vai vir Orar por você Vai ser aquela irmã Aquela irmã Que não tem nome famoso Aquela irmã Da intercessão Aquela irmã Do coque Que vai ajudar você No dia da luta Isso aí Escolha bem Suas referências Escolha bem E ele dá Uma segunda orientação Ele diz Porém Aqui te ajuntarás Com as minhas moças Deus está dizendo Eu vou te dar Alianças Que vão te promover Eu vou te dar Relacionamentos Que vão te promover Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar pessoas Que vão acreditar Naquilo que você carrega Naquilo que você tem Sabe por quê? A gente vive um tempo Que não é muito diferente De antigamente A gente pode ver Um Saúl Que sente inveja A palavra A palavra é essa O que Davi fez? Ele só tinha uma unção O que Davi fez? Ele só tinha uma palavra Tem hora que você não tem culpa De ter algo diferente Você não tem culpa Porque quando você ora O céu vem Você não tem culpa Porque quando você Abre a boca Para pregar A glória de Deus Desce Mas tem gente Que não consegue Suportar Aquilo que você carrega Oh meu Deus Tem gente Que não consegue Andar Com você E eu amo essa história Sabe por quê? Saúl parou De perseguir Davi Não é porque Ele ficou bonzinho É porque Quando Davi Foi para Ziclag Ele não tinha Primeiro exército Para lutar com os filisteus Segundo Davi estava Na terra dos filisteus Davi estava Longe do trono Davi não era Mais uma ameaça Tem gente Que só para De perseguir Quando você Não está mais perto Você não está Perto do lugar Da tua promessa Quem está entendendo? Sabe que Deus Está falando Em um tempo Que a gente diz Faça network Agora me diz Onde tem network Na Bíblia Sabe por quê? A network Faz das pessoas Ponte Você já viu uma ponte? Ela tem início E tem fim Agora o que você Vai ver na Bíblia É Faça aliança Não tem início E não tem fim Fica com gente Que começou com você E vai com você Até o fim Fica com gente Que não faz de você Uma ponte Para chegar no benefício Que elas querem Porque quando você Anda por network Depois que as pessoas Recebem de você O que elas queriam Elas te descartam Elas te jogam fora Mas Deus está dizendo Se mova por aliança Porque Ruth Foi uma aliança Na vida de Noemi Jônatas Foi uma aliança Na vida de Davi Barnabé Foi uma aliança Na vida de Paulo Deus está dizendo Eu vou colocar A gente na tua vida Que vai acreditar No que você carrega Vai celebrar As tuas vitórias Vai orar por você Vai se alegrar Com você Ele diz Se a junte As minhas moças Anda com gente Que tem o meu espírito Porque quem carrega O espírito Não compete Não concorre Acrescenta Edifica Ajuda Quem anda Com o meu espírito Um vai dizer assim Não vou citar Não vou marcar Não vou honrar Porque quando você Não decide Dar a devida honra Alguém que merece Você já está desonrando Isso revela O orgulho do coração E aí é muito perigoso Quando a gente Entra nesse lugar E Deus está dizendo Se a junte As minhas moças Quem está entendendo? Deus vai te dar Relacionamento de aliança Gente que em mesas Vão citar o teu nome Para te abençoar Gente que em mesas Vão lembrar De você Para te abençoar E a Bíblia Ele continua E ele diz assim Eu tenho Duas ordens Olha para os cegadores Junto com as minhas moças Mas agora eu vou te dar Atingida Porque Boaz Deu uma ordem Ninguém toca nela Ninguém toca no ungido Ninguém toca na menina Dos meus olhos A segunda garantia Que ele deu para fechar Tendo tua sede Tendo tua sede Vai aos vasos Que ninguém sabe Que ninguém sabe o que você está passando Tem gente que vai subir Eu quero trazer Eu quero trazer a palavra Eu quero conversar a palavra Eu quero fortalecê-la na caminhada Eu quero ser vaso de refrigério Para alguém Eu quero ser alguém Que vai ajudá-la A perseguir o propósito Pode ficar em pé Igreja Ruth Entrou numa estação De colheita Um dia eu fui quebrada Nas minhas emoções Mas o dia da colheita Vai chegar Um dia você foi quebrada Nas suas emoções Assim como Ruth Mas o dia da colheita Vai chegar E para o dia da colheita Você precisa de duas coisas Capacitação Porque você tem que estar Com o braço forte Para a colheita E maturidade Porque A Bíblia diz que Quando somos meninos Nós precisamos de tutor A criança pode ser herdeira Mas ela não tem acesso A heróis Porque ela não tem maturidade E Deus está dizendo assim A madureza Pra ter acesso A colheita Que eu tenho pra você A madureza Pra que você tenha acesso Aquilo que eu te prometi Chega de agir como menina Chega de ser mimada Chega de querer as coisas Do seu jeito Deixa de dizer Ah mas Foi ele que fez comigo Mas você vai descer Você vai pegar a bacia Você vai pegar a toalha E você vai dizer Não é o ego Que me governa Não é o meu orgulho Que me governa O que me governa É a palavra de Deus E a palavra de Deus De Deus Na sua história Meu Deus E a palavra diz Que Ruth Está dizendo Você não vai deformar A sua essência A despeito do que fizeram Com você Você não vai deformar O teu coração A despeito do que fizeram Com você A Bíblia conta Que Ruth Ficou tão impactada Com a bondade De Boaz Que ela diz Porque tudo isso Sendo eu Uma estrangeira Um povo separatista Um povo que tratava Mal o estrangeiro E Deus E Deus está dizendo Sabe porquê Eu puxei a cadeira Para você sentar Chegou o tempo Da honra Chegou o tempo Que eu peguei A sua ficha Que estava lá embaixo E coloquei em cima Boaz te viu Boaz viu A tua perseverança E por causa Do teu posicionamento Noemi Serão curadas Ruth Foi uma lembrança Para Noemi De quem ela um dia foi Ruth Foi uma lembrança Para Noemi De um dia Quem ela foi A sua perseverança Vai levantar Noemi Gente que tem história Com Deus Mas está ferido Gente que tem história Com Deus Mas está machucado Mas quando ela chega E entrega Trinta e sete litros De cevada Tostados Para Noemi Ela está dizendo Noemi Tudo que você passou Não muda Aquilo que Deus Te ungiu Para fazer Tudo que você passou Não muda A promessa É como se ela diz Assim A tua unção Está viva E você pode ver Que a partir de então Noemi Que não tinha mais Rolo na boca Não tinha direção Não tinha palavra Começa Começa a sair O rolo E ela começa A dizer Ruth faz assim Ruth deita no pé dele Ruth faz assim Porque Deus está levantando Mulheres curadas Para curar Outras mulheres Ei Deus está dizendo Eu estou fazendo A obra em você Porque tem Noemi Que precisa Daquilo que Deus Está fazendo Em você Tem gente Que Deus Não fluia mais Mas vai voltar A fluir Através de você Tem gente Que não cantava E vai voltar A cantar Por causa de você E uma das coisas Para fechar Ele diz assim Eu sei Da tua benevolência Para com a tua sogra Porque as vezes A gente está tão mal E Deus está dizendo Não se esqueça Da grandeza Da mulher Que você é Não deixa que esse cenário Um divórcio Um título Um aborto Defina a tua história Deus está dizendo Nada muda A grandeza Da tua bondade Da tua essência Você pode fechar Os seus olhos comigo E eu quero orar Amado Deus Estamos aqui Na tua presença Mulheres estão sendo Hoje curadas Mulheres hoje Estão sendo restauradas Deus Talvez elas estão aqui E não foram elas Que deram legalidade Mas a partir delas A legalidade será quebrada A partir delas A maldição será quebrada Pai, em nome de Jesus Eu oro Para que mulheres Sejam restauradas De dentro Para fora Hoje Deus Que hoje Tenha uma CTI Do céu aqui E que haja Fé Sendo ativadas Corações Corações sendo ativados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga Diga E você E você E você vai ser cheia Do Espírito Cheia do Espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus E eu oro a sua glória Seja cheia Rejimia Deus Quem está conectado aqui com o céu Hoje é um dia de cura Levanta a sua mão para o céu E fala assim, Deus eu me rendo Não vai ser mais do jeito que você quer Não vai ser mais como você lutou para ser Deus está dizendo, deixa eu ficar no controle Porque eu vou surpreender vocês Não subestime O de repente de Deus Eu vou repetir Não subestime o de repente de Deus De uma Ruth que colhia o que sobrava Casou com o dono da terra De uma Ruth que vivia de resto Casou com Boaz E foi proprietária da terra Você está entendendo a grandeza? A grandeza do que Deus vai fazer Através de você Através de você Quando você diz assim, Deus eu me rendo Sabe quando o ladrão vem A gente faz eu me rendo Você está dizendo que eu quebro toda resistência Não é mais como eu quero É como o Senhor que pode escrever na minha história Eu tiro a caneta da minha mão e dou para o Senhor Pode restaurar, Deus Eu te entrego o meu Isaac E quando eu estava sentada ali Eu não posso deixar de entregar aquilo que Deus me deu Deus está dizendo para mulheres aqui Você precisa largar Moab Para viver a colheita de Belém Eu não sei o que precisa morrer hoje na tua vida Para você viver a grandeza da colheita que Ele tem Você pode fechar seus olhos E essa tarde ainda tem cura aqui no altar Um dia eu vim quebrada aqui nesse altar Chorando Entreguei para Deus áreas que homens não sabia Pastores não sabia Eu vivi um abuso na minha infância Que ninguém sabia Que eu carreguei como segredo até os meus 18 anos de idade Que aquilo quis travar a minha vida O diabo usou aquilo contra mim várias vezes Mas eu quero te dizer Talvez você não tenha culpa do que te aconteceu Mas é você que vai se levantar para quebrar a legalidade E eu falei Deus eu não aceito essa legalidade na minha vida Está quebrada Eu fui chamada para restaurar Eu fui chamada para ser curada E hoje eu quero fazer um apelo do Espírito Santo Fecha teus olhos Porque eu não quero que você olhe para a direita Nem para a esquerda É você e o Espírito Santo A gente mulher ama observar Mas agora não é para você observar É para você se conectar Porque senão você vai perder o que Deus tem para fazer ainda aqui Você não está aqui como espectadora Você está aqui como adoradora Oh Espírito de Deus E nesse altar Abra os olhos espirituais E veja os anjos ministradores Aqui nesse altar Ah tem cura Tem CTI do céu Tem refrigério Tem mulheres sendo curadas Deus está dizendo Primeiro Mulheres que precisam quebrar uma legalidade dentro da casa Dentro da tua vida Sai do teu lugar agora e vem para o altar A legalidade vai ser quebrada Talvez disseram Ninguém na tua casa prospera Mas a partir de você Você vai prosperar Talvez disseram Ninguém na tua casa Tem um casamento bem sucedido Mas a partir de você O teu casamento vai ser bem sucedido Cadê as mulheres que vão vir para o altar Não resista aquilo que o Espírito Santo está dizendo Cadê as noemis que Deus vai levantar dentro da sua casa Talvez o sacerdote não está posicionado Mas é você que vai se posicionar Sai do teu lugar e vem para o altar Sai do teu lugar que tem cura Que tem cura aqui nesse altar Que tem cura aqui nesse altar Oh Espírito de Deus Pode vir Não resista Não resista Não resista Não resista É tempo de cura Pode vir aqui Pode vir aqui Senhor Mulheres curadas Você não vai ser o que o teu pai te fez Você não vai ser o que a tua mãe te falou Deixa eu te dizer uma coisa Nessa Nessa tarde Deus também quer tratar A paternidade Talvez você não teve um pai que te honrou Um pai que te tocou de uma forma indevida Que te abandonou Que nunca nem uma cesta básica deu para cuidar de você Mas hoje Deus está dizendo O teu pai da terra Não representa o teu pai do céu Deus está dizendo Eu sou o teu pai E hoje eu estou curando as tuas feridas Mas eu quero ir mais profundo Tem gente Que não foi curado Na paternidade Mas na maternidade Precisa de cura Porque teve uma mãe Que não te acolheu Que disse para você Que você não ia prosperar Que disse para você Que você era burra Que você não ia chegar em lugar nenhum E Deus está dizendo Essas palavras não vão te definir Essas palavras Tem gente conectada com o céu aqui ainda Tem gente para receber do bálsamo Que Deus está derramando Em nome de Jesus Essas cadeias estão sendo quebradas Se você precisa ser curada Na paternidade Na maternidade Sai do teu lugar Porque você vai receber O abraço do teu pai O abraço Do Senhor Que vai dizer Ainda que a mãe Se esqueça de você Eu não me esquecerei De ti Ainda que uma mãe Que amamenta Fiesse esquecer De você Eu sou Deus Na tua vida Eu sou Deus Na tua história E hoje eu estou mudando O quadro E o terceiro apelo Tem gente ligada Fecha teus olhos Quem está no banco Principalmente Ficam olhando Se conecta com o céu Eu quero falar Com mulheres Que carregam o chamado Eu quero mulheres Que tem ministério Você sabe Que você é profeta Você sabe Que você é intercessora Você sabe Que Deus tem uma obra Com você Sai do teu lugar E vem pro altar Chegou o tempo De posicionamento No teu chamado Chegou o tempo De posicionamento No teu ministério Deus está levantando Mulheres posicionadas Cheias Da autoridade Da autoridade Da autoridade De Deus Da autoridade De Deus Mulheres que vão fluir Vão fluir Vão fluir Cadeias estão sendo quebradas Mulheres estão sendo livres Do jogo Do medo Da ofensa Hoje você vai perdoar Quem precisa Você vai andar Mais uma milha Enche-me Seja cheia 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 Ora Mandará Baxei Receba O novo tempo De Deus Sobre a tua vida Sobre a tua história Hoje o Senhor Te sela Hoje o Senhor Te marca Seja cheia Seja cheia Seja cheia Seja cheia Ora Mandará Receba autoridade Receba Sobre a tua vida Hoje Seja cheia Seja curada De dentro Para fora A obra Que Deus está fazendo É de dentro Para fora Vão ter que te conhecer De novo Você vai ser Uma nova mulher Um novo sorriso Um novo tempo A poder No nome De Jesus Diga isso Cadeias estão sendo Quebradas aqui Ei Pra cadeias Pra cadeias Quebradas Cadeias Você pode cantar Igreja Pra cadeia Levanta tua mão Igreja E declare isso Pra cadeias Quebradas Cadeias do inferno Legalidade Estão sendo Quebradas Dentro da tua casa Dentro da tua família Cadeias Quebradas Cadeias Depressão Bata e retirada Ansiedade Bata e retirada Síndrome de inferioridade Bata e retirada Mulheres curadas Pra cadeias Quebrar Cadeias Quebrar A morte Tu és invencível Tu és invencível Sejam cheias Sejam cheias Sejam cheias Olha como o Espírito Santo te enche Olha como Ele te enche Ele tá te curando De dentro Pra fora Temer Porquê Porquê Teu batalha Seu nome é Jeovagire Irás Irás Prover Você crê nisso Eu não vivo Do que vejo Eu não vivo Eu não vivo Eu não vivo Do que vejo Estenda tua mão Pra frente Você crê que você é vaso de refrigério Hoje Que o lugar que você foi ferida É pra curar Nada do que você passou em vão Deus te deu força Pra sustentar a colheita Que vai ser grandiosa Você vai estender sua mão E agora você vai abraçar Quem tá do teu lado E você vai ser vaso de refrigério Pra ela Você vai liberar uma palavra De Deus Não vai dar um abraço Qualquer Abraça e libera a palavra Prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo Do que vejo Mas vivo Do que creio Irás Prover de novo Eu creio Eu creio Em ti Haja o que houver Venha Deixa esse abraço Te renovar Deixa esse abraço Te renovar Eu creio Em ti Meu Deus Meu Deus Eu estou preciando Eu já estou preciando Eu já estou preciando Eu já estou preciando Transcrição e Legendas Pedro Negri